Brasil, Carlinhos Vidente, hoje passando para avisar vocês que eu estarei em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, mas já é interior, estou em Ourinhos, esse final de semana, esse final de semana eu estava em Aparecida do Norte, gente, em Aparecida do Norte, esse final de semana eu estava em Aparecida do Norte, viu, esse final de semana eu estava em Aparecida do Norte e graças a Deus pagando mais uma promessa, porque aí vocês sabem, eu estou batendo cartão, estou vivo, graças a Deus, aonde fiquei internado, 56 dias entubado, graças a Deus estou aqui vivo batendo cartão, mas estou aqui, tá, e como eu tenho um cliente aqui em Ourinhos, ô Fabi, tudo bem contigo, Fabi? Fabi Pereira, querida, cada vez mais bonita, parabéns, que Deus te abençoe, viu, essa mulher é cara, gente, Jesus Cristina da Silva, isso gasta um dinheiro com uma beleza, com essa beleza dela aqui, meu Deus do céu, bom dia Brasil, eu sou Ivete, querida, ô Ivete, tudo bem contigo, menina? Juliana, tudo bem, Juliana? Presta atenção, gente, passando para avisar vocês que hoje eu não estou lá em Cambé, porque eu fui em Aparecida do Norte esse final de semana e parei aqui em Ourinhos, porque mais tarde eu tenho que voltar para São Paulo de novo, hoje eu tinha um compromisso aqui em Ourinhos na parte da manhã, já fizemos lá a cirurgia espiritual na pessoa, uma vez por um mês sim, mês não, eu venho aqui cuidar de uma pessoa que o médico tinha desenganado ele, falando que ele tinha 5 a 6 meses de vida, já vai fazer um ano e meio que eu estou cuidando dele espiritualmente, como eu também cuido de mim através de Deus, né? Porque Deus é maior do que tudo, Deus faz milagre e tem muita gente que não acredita ainda, né? Então, vim cá fazer cirurgia espiritual nele, então para mim não ter que já viajar agora de manhã, porque é muito cansativo, já cheguei ontem à noite em São Paulo, então o que acontece? Lá da dia Aparecida, mas eu tinha esse compromisso, vim honrar meu compromisso, agora eu vou atender aqui por videochamada, gente, presta atenção, não é pessoalmente, não adianta vir, tem uma santo mulher aí na frente do hotel aí, chamando carne vidente lá, gente, eu não atendo pessoalmente ainda, vou estar atendendo nos próximos dias em São Paulo, claro, tá? Primeiro, vou gravar um programa em televisão, que é para fazer uma abertura, essa semana eu vou gravar um programa em televisão, fazendo cirurgia espiritual, como eu fiz lá no Raul Gil, tá? Tudo com o Dr. Fritz, com o do Raul Gil, fizemos no programa Gilberto Barra, uns 8, 6 programas dele mais ou menos, quando estava na Rede TV, ao vivo, então hoje só para avisar vocês, estou aqui em São Paulo, no interior, em Ourinhos, aonde eu fiz, acabei de fazer um procedimento espiritual numa pessoa aqui pioneira da cidade, que tem uma doença, infelizmente, difícil, mas os médicos tinham dado 6 meses para ele, vai fazer um ano e meio, quem está cuidando dele está vivo, graças a Deus, através de cirurgia espiritual do Dr. Fritz. Então, presta atenção, como eu também estou aqui em pé, vivindo a Silva e cuidando das pessoas, hein, levando comida para centenas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, no mundo não, mas no Brasil. Então, presta atenção, lembrando vocês, hoje eu estou o dia inteiro atendendo aqui Ourinhos, o telefone de contato é 11933 831962, 11933 831962, tem uma piohenta aqui perguntando para mim, Carlinhos, como é que eu faço para pagar essa consulta? É uma cesta básica no valor de R$150,00 e não é para mim, não é para mim, pega a conta aí, pega o CNPJ do meu instituto aí, CNPJ do instituto, qualquer pessoa que convidar vocês, mandando vocês para pagar consulta através de conta normal, não entra que não é carinho e vidente, olha o telefone, olha aqui, já já eu passo o telefone de contato, olha aqui a conta, pega a caneta e papel, vovó, senhora, o senhor, a senhora sofre aí na sua casa, tem um problema em saúde, já passou tudo enquanto é médico, parece que sua vida, de repente pode ser um problema espiritual e você não sabe, tem gente aqui na página, que não quer nem sair dentro de casa mais, tem seu filho que não quer sair do quarto, já estudou a vida inteira, se formou sua filha, parece que está preso, tem um negócio que não deixa de sair para arrumar um emprego, e se solta o currículo não consegue, o senhor tem uma terra para vender, uma chaca, uma fazenda, uma casa, há muitos anos o senhor não consegue vender essa casa, parece que sua vida travou, não é? Não é isso? Às vezes você por ignorância está sofrendo, na terra existe tudo, gente, pelo amor de Deus, então preste atenção, olha o telefone de contato, 44, não é telefone não, viu gente, isso aqui é o Pix, precisa fazer o Pix, 150 reais e marcar o horário, 44, 882, 749, 0001, seria mil o contrário, traço 85, isso é o Pix, do CNPJ, 44, repetindo, 85, 882, 749, 0001, seria mil o contrário, daria o final 85, então preste atenção, CNPJ, é o Pix, do Instituto SOS Carlinhos, para você fazer uma consulta, para mim virar você de fundo para cima, pelo amor de Deus, você que gosta de falar bobagem sem saber com quem está falando, faz a consulta comigo, se eu não fizer, eu devolvo três vezes mais o valor da sua consulta, vou virar você de fundo para cima, você vai ver, olha o telefone de contato, telefone de contato, 44, 99, não tem nada com 99 não gente, peraí, estou fazendo errado aqui, Jesus Cristin, eu estou pirando agora, é 44, 933, 833, 1962, não tem nada com 99 não, ó, 44, e também não é 44, é 11, me acha um cartão para mim por favor aí, ó, é 11 933, 833, 1962, 11 933, 833, 1962, 11 933, 833, 1962, 11 933, 833, 933, 1962, esse é o telefone de contato, Carlinhos, como é que eu faço para fazer o depósito? No Pix, do CNPJ, da minha, do Instituto SOS, Carlinhos, então presta atenção, pé, a caneta aí, ó, 44, 882, 749, 0001, seria mil contrário, 85, 44, 882, 749, 0001, 85, esse aí, e o telefone de contato, faz o depósito, já liga esse telefone, 11 933, 83, 1962, 11 933, 83, 1962, e você vai poder fazer sua consulta de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e ainda mais, doando uma cesta básica para quem precisa, eu vou ficar, eu fico muito feliz sabendo que você está me ajudando, sabia? E quando você me segue nas redes sociais, você está me ajudando a levar comida para centenas de pessoas no Brasil, esse final de semana, gente, nós entregamos pães até dizer que chega, eu mesmo pude, mas eu fiz a doação e as pessoas através de vocês, né, através das minhas consultas, então presta atenção, Norte, Nordeste, Mato Grosso, lá, meu Deus do céu, lá no Mato Grosso, quero mandar um abraço para o pessoal, minha amiga, minha amiga Magda, minha querida Magda Vidal, tá, que Deus me abençoe aí, tá, que Deus me abençoar em Itacoaruçu, Mato Grosso do Sul, que Deus me abençoar e pedir a Deus que ajude essa mulher, que ela é uma pré-candidata vereadora aí em Itacoaruçu, Mato Grosso do Sul, aonde nós entregamos cestas básicas, aonde nós entregamos pães a essas pessoas que mais precisam, e a Magda é uma pessoa que sempre me ajudou, quero mandar um abraço para vocês de Itacoaruçu, Mato Grosso, um beijo, eu amo vocês, viu? Lá de João Molevade, eu quero mandar um abraço também para Marlene, Marlene Couro, gente, vocês aí de João Molevade, aonde eu entrego pães há muito tempo, e essa Marlene, gente, o que que me encanta nessa mulher? É uma mulher que a vida inteira dela foi dedicada a levar comida para quem precisa, levanta de madrugada para socorrer pessoas, coisa que o Estado deveria estar fazendo, a Prefeitura, e quem faz é a Marlene Couro, tá, hoje uma pré-candidata vereadora, aí de João Molevade, e eu peço a você, João Molevade, não esqueça, Marlene Couro é uma pré-candidata deputada, a vereadora em João Molevade, gente, a Marlene, é isso mesmo, o Marlene não aí, é a Marlene, a Marlene aí do Lava Jato, é isso mesmo, quando eu tiver carro, eu vou aí lavar o meu carro que é a Marlene, por enquanto é uma bicicleta, logo, logo a gente vai ter um carrinho, se Deus quiser, atenção vocês aí de João Molevade, Marlene Couro, não esquece, ajude o pobre que ajude o pobre, ajude o pobre que faz bem o pobre, o rico não vai fazer, os que já estão aí para vereador, o que vocês têm feito por eles, o que vocês têm feito por vocês, nada, só vai aparecer agora para pedir voto, vota na Marlene Couro, ajude ela, é uma pré-candidata aí, João Molevade, eu peço a vocês que ajude aí a Marlene Couro, pré-candidata vereadora aí de João Molevade, Minas Gerais, eu amo vocês e vocês sabem, minhas palavras abaixo de Deus têm peso, viu gente, Marlene Couro, tá, em João Molevade, e Magda Vidal, lá na cidade de Itacoaruçu, Mato Grosso do Sul, onde nós entregamos muitos pães e comida lá, um beijo no coração de você, Magda, Marlene, aí João Molevade, um beijo para você, suas pioientas, Deus abençoe a todas.